Próxima deve ser ela, UEFA Europa League. Que o nosso mano Sevilla mamou, né? Eu achei que... No início da temporada eu achei que os nossos manos iriam fazer aquela boa de ser eliminado... Ah não, não é a Europa League? Fake News? Eurocopa. É na Alemanha. Eurocopa. Pensei que fosse a Europa League. É Euro, mas é Eurocopa. E aí? E aí? Caralho, Eurocopa que a última campeã foi o quê? A França? Não, foi a Itália. A última campeã foi a Itália. Lembrando que tem uns grupos e tem o grupo da morte, né? É, o grupo do Silvinho, né? Puta, mano. Puta, mano. Você foi muito Silvinho agora, mano. Evita! Evita! A foda da Eurocopa é que... É difícil falar... Não sei quem ganha, mano. Agora, né? Tipo, com seis meses antes... É, porque alguém pode machucar. Vai ser chute. Seleção é muito... Então a gente tem que apostar em diferentes. Tá. Seleção é muito doideira. Cara, eu vou confiar sabe quem? Na França. Neles mesmo. É que é foda não ir na França, mano. Porque eu acho que assim, a França... O cara é muito mamador de Mbappé. Não, eu odeio o Mbappé. Aí, moleque. Odeio o Mbappé. Dito isso, eu acho que os caras estão ainda muito mordidos pela final da Copa. Será que tá... Então, tá... Eu acho que tá... Eu acho que esse filho da puta vai... Eu acho que ou o Mbappé em si, ele tá mordido pela final da Copa. Tem que lembrar que Judy Bellingham é na Inglaterra. Tem Harry Kane e o Mbappé, né? Na Inglaterra. Forte. Vai de Inglaterra. Vai de Inglaterra. Não, é muito difícil apostar na Inglaterra. É que Germany não dá. Vamos, vamos já é a eliminação. Você acha que vai de Germany? Eu acho que Germany não dá. Porque vai jogar em casa, né? Pra esse fator, você tá falando. Tá, esse fator pesa mesmo. Portugal. Verdade. Portugal, acho que Portugal tá finish. Finish. Portugal acabou. Acabou Portugal, né? Calma aí. Acabou Portugal, pô. Pelo menos, pelos próximos três anos, acabou Portugal, pô. Por quê, cara? O Cristiano Ronaldo fez 50 gols. Ué, na Arábia? Ué. Vai jogar contra a Arábia? Ué, por que o Benzema não fez 50 gols na Arábia? Porque tem o Romarinho lá. O Romarinho é pica! Entendi. Entendi. Deve ser. E por que, com certeza, os caras na Arábia tem muito medo do Cristiano Ronaldo. Pô, tem Espanha e Itália no meu grupo também, que é o da Albânia. Sim, sim. E Croácia. Cara, eu não vou ninguém nesse grupo, porque um dos dois vai mamar. Porque o Croácia vai passar. É, e eu acho que a Itália vai mamar. Pô, mas a Espanha também gosta de uma mamada. Gosto mesmo. Eu vou de Germany. Vai de Germany? Deutschland? Caralho. Então pode botar aí. É, Alemanha pro Matheus e França pra mim. Vou confiar no meu mano museá-la. Ah, se eu... Assim... Se o fator casa pesar pra caralho, aí da Deutschland. Do contrário, eu acho que os caras vão mamar, mano. Falta aí. O favorito é a França, mas é só pra gente diferente. Não, é bom, é bom. É bom a gente diferente. É... Mas eu acho que a Inglaterra... Eu vou tomar sete a um da França. Interessante. Vai, Bellingham, artilheiro. Bellingham! 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 Bota a próxima aí, então, que se é a Eurocopa... Copa América. Não fala argentina, não, cara. Na moral. Brasa. Na moral. Brasa. Eu vou de brasa. Brasa. Vamos de brasa, caralho. Brasa. Brasa, porra. Vamos de brasa. Não vai, né? Mas vamos, vai. Mas vamos de brasa. Vamos de brasa. Vamos de brasa. Vamos de brasa. Eu jamais vou apostar contra o meu brasa. É, é. Vamos de brasa. Vamos de brasa. Assim... Não é, mas vamos. Mas é. É, não é, mas é. É o famoso não é, mas é. Você aí, tá confiante no brasa? Se você que é hater, o problema é seu. Você tá confiante no brasa? Porque eu não estou. Honestamente, acho que... Mas, é porque a gente não tem nem presidente, né? Pra falar, pessoal. Mas... Mas o Zé Mourinho tá chegando. Pô, beleza. Se não for o brasa, tu prefere mamar pra Argentina na final ou prefere não chegar na final? Mamar pra Argentina na final. Não, não chegar na final é ridículo, pô. Pô, mamar pra Argentina pela terceira vez em seguida. É, mano. É isso aí. O problema é não chegar. Perder pra Colômbia. Pô, perder pro Super Luís Dias. Pô, perder pra Equador, porra. Equador, soltei o dinheiro não. Dentro da Venezuela. É a mesma coisa, as mesmas cores, cara. Nossa, foi muito xenofóbico. As bandeiras, as mesmas cores. Mano, eu... Prefiro chegar pra Equador e perder. Um dos pênaltis. Não, perde nos pênaltis na Semi, pô. Pra não perder pra Argentina de novo. Meu mano Diniz não pode perder na Semi. Que meu mano Diniz? Que meu mano Diniz, cara? Que meu mano Diniz, cara? Pô, campeão mundial. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Vamos pra próxima aí, cara. Que agora eu acho que deve ser a Europa League. Não é, mas nunca chega a Europa League, cara. Eu quero falar da Europa League. E o meu mano Girona, hein? E o meu mano Girona? O meu mano Girona vai Botafogar? Esse é o questionamento. E aí, Bullis? Coloca aí no chat. Caralho, peraí. Você tá se comparando a Botafogo e Girona? É isso. O Acer é do tamanho do Botafogo e do Girona. É isso que ele tá dizendo, velho. Caralho. Não, assim, dito isso. Porra, Grupo City. Pá, pica. Foda. Uau. Acho que vai Botafogar. Foi, botou o Barça pra mamar, né? Botou o Barça pra mamar. Deixa eu ver a live aqui. É, tem muitos pontos do Barça. Mas eu acho que quem pode tirar... Não, o Barça não vai ganhar. Barça não pega. Barça não pega. Se alguém pode tirar, são os lãos blancos, é o Real Madrid. Mano, é porque é um jogo só a diferença. É dois pontos, velho. É, é um jogo. Um fundo direto, pô. Assim, tá sete do Barça. No momento que a gente tá gravando, né? Tá sete do Atlético e sete do Barça. No momento. É, e o Atlético é com jogamento. O Atlético pode ir a 37. Pô, cara, eu não queria falar Real Madrid. Mas é difícil os caras não botar fogar, né, mano? Eu acho que vai ser o Real. E eles não ganharam no passado. Vai ser o Real. Vai ser o Real. É tipo, onde a gente já lote pra ir pra seleção, né? É verdade. Tem que concluir o ciclo, né? Então bota o Real pro Matheus. Bota o Girona pra mim. Porque eu vou confiar no Grupo City. Vou confiar no Grupo City. É, igual você não caiu esse ano. É isso, pô. Confiar no Grupo City. Igual eu confia no passado. É isso. Não, vamos confiar no Grupo City, pô. Confiar nos caras. Porque, assim, se eles fizerem isso... Ele tenta se convencer. É muito bom, cara. Não, porque, assim, se eles fizerem isso, eu acho que é o campeonato mais difícil pro Grupo City. Se eles ganharem a Lalia com o Girona... Não, o Bahia ganhar o Brasileiro é mais difícil. Você acha? Pô, o Bahia tem que bater três só. Aqui ele tem que bater todos. Aqui tem que bater todos. Aqui é tipo oito, nove times pra participar de campeão na frente do Bahia. Isso que é foda. Mas, assim, a dificuldade é muito grande pela diferença, né? É, a diferença é muito maior, pô. A diferença entre o Girona e o Real Madrid e o Bahia e o... Se você pega o maior Bahia de todos os tempos com esse Flamengo desse ano, dá. Deu pro Botafogo até o tempo? Não, pro Flamengo desse ano dá. Mas pro Palmeiras e o Galo não dá, velho. Os Palmeiras a gente não falou aqui. Galo, talvez. A primeira metade. Mano, foda. Eu não sei, mano. É muito difícil. Eu não sei. É porque o Brasileiro é muito difícil, cara. O Brasileiro é muito difícil. Mas o que eu falo é uma questão, tipo, de hegemonia e de, tipo... Pô, se o Palmeiras não ganhar o Brasileiro, não é vexame. Se o Real Madrid e o Barcelona não ganhar o Brasileiro... Qual que é mais difícil de ganhar aí, Mourinho? É, Girona ganhar a Liga ou o Bahia ganhar o Brasileiro. Acho que o Bahia ganhar o Brasileiro é mais difícil. Hoje. É porque eu olhando hoje. É, mas eu olhando hoje, gente. Eu acho que eu virou... Puta, é muito difícil. É difícil, mano. É muito difícil. É porque o Girona tá bem, né? Agora. Mas se o Real Madrid e a temporada a gente não falaria... Jamais falaria. A gente falaria que o Bahia vai ganhar, porque é gol pro sítio, caralho, também. Sei lá, velho. Não sei. Não sei, não sei.